Vamos passar a mergê-lo, vamos passar a mergê-lo, vamos passar a mergê-lo, vamos passar a mergê-lo aí. A morte poderente, sua viagem contada, sobe com a mergê-la, minha paixão é a planeta, e quem se muda, o povo que vai viver. Que isso, com todo respeito, Alô Cortella! Aqui, escovo o meu abração de vocês também, eu vou chorar, eu vou chorar, escreva minha língua, caramba! A morte poderente, canta, 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 canta você! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O �! O avião! Os pais poderão, os pais poderão, os pais poderão, os pais poderão! O avião milagê-lo, v pulledão, he mighty��! V em seu pé cheadão gosta, o avião milagê... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL